Tu és a inspiração de minha vida Tu és a mina que baila e me estiga Procura teus lábios, não sei o que faço Se fala ou me calou Quero te ter em meus braços, gosto de te ver Bailar, bailar Porque quando dança todo mundo para pra ver tu Bailar, bailar Os ombro respiram quando ela joga o cupom pro ar Morena pequena sem você eu vou pirar Bailar, bailar Desse jeito envolvente morena caliente Una chama ardente Quando tu rebola faz meu mundo parar Os ombro respiram quando ela joga o cupom pro ar Bailar, 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 bailar Pois joga o cupom pro ar Tu és a inspiração de minha vida Fica morena pequena bandida Joga o cupom pro bar Bailar, bailar, bailar Tu és a inspiração de minha vida Tu és a mina que baila e me estiga Procura teus lábios, não sei o que faço Se fala ou me calou Quero te ter em meus braços Quero te ter em meus braços Gosto de te ver Bailar, bailar Porque quando dança todo mundo para pra ver tu Bailar, bailar Os ombro respiram quando ela joga o cupom pro ar Morena pequena sem você eu vou pirar Bailar, bailar Desse jeito envolvente morena caliente Una chama ardente Quando tu rebola faz meu mundo parar Los ombro respiram quando ela joga o cupom pro ar Bailar, 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 bailar Pois joga o cupom pro ar Na inspiração de minha vida Fica morena pequena bandida Joga o cupom pro bar Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Som de black no beat Embaçada de verdade De verdade De verdade Tem! Tchau 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 Zero